é meus amigos vai entender sem dinâmico com dinâmico 20 minutos 11 reais várias paradas ô maldade bom dia motorista passageiro tá pagando caro e eu sem nenhum dinâmico ai 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 e olha só corridinha para o aeroporto eu simulando corrida para o aeroporto aqui 38 para mim para rodar essa não ia não e olha só 70 para passageiro ai 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 e aí pessoal tudo bem dá uma olhada aqui ó dinâmico passageiro ao recebi 30 reais pela corrida tá vendo 30 reais pela corrida e olha só aqui quanto que o passageiro pagou 40 reais beleza não 50 reais olha 20 reais a uber levou cara e o passageiro e o passageiro falou aqui estava no dinâmico entendeu olha para você ver como é que as coisas para você ver que eu não estou mentindo e aí pessoal estou trabalhando hoje hoje é sexta-feira né feriado emendou aí dá uma olhada aí ó 99 fiz 27 91 e pela uber 90 reais 11 12 11 11 horas e 12 minutos beleza desliguei aqui para gravar esse vídeo com vocês vamos conversar um pouco aí galera pessoal tudo bem seja bem-vindo em mais um vídeo do canal vida de pastor né eu venho nesse vídeo aqui é relatar algumas experiências que eu tenho vivido durante né as minhas corridas às vezes o passageiro entra e fala assim nossa a uber tá cara é tá no dinâmico porque que tá caro assim aí eu falo assim para o passageiro não tá normal porque a corrida que eu tô levando você aqui é o mesmo valor que eu sempre sempre a uber mandou para mim aí vamos por uma corrida de 12 reais eu falo é essa média 12 a 13 reais que eu faço essa viagem aí o passageiro fala mas para mim tá quase o dobro eu comecei a pensar eu falei nossa o que que tá acontecendo cara eu fiz uma viagem vocês viram aí no começo do vídeo de 30 reais a uber pagando 30 reais eu sempre paguei esse valor para mim 30 reais acho que mandei 22 quilômetros aí quando o passageiro foi pagar para mim ele falou assim nossa uber tava cobrando mais caro hoje de mim o passageiro pagou 50 reais olha só para você ver então a uber tá cobrando dinâmico do passageiro e não tá repassando pra nós olha só que palhaçada cara e e eu também vi aí uns shorts aí você viu aí nunca coloquei no começo do vídeo né a uber cobrando a mesma taxa para o motorista que sempre ela cobra e cobrando o dobro para o passageiro então a uber tá ganhando praticamente 60 por cento em cima de nós 60 por cento e ela tá fazendo isso é não é uma vez só em várias horas do dia quase em todas corridas eu não sei se tá assim na sua cidade mas a uber ela tá se aproveitando tanto do motorista quanto do passageiro e desse jeito desanima gente porque a gente faz uma viagem longa a gente trata bem o passageiro faz tudo ali certinho para agradar fazer uma corrida agradável carro limpo aí quando chega no fim da corrida a gente recebe 30 reais a gente que está trabalhando na rua a gente que tá fazendo ali o trabalho braçal e a uber ela leva 20 reais desses 50 reais a gente leva 30 e a uber 20 sendo que a uber praticamente não tá fazendo nada cara entendeu única coisa que ela faz ela administra o aplicativo né que ela criou é claro que ela tem que ganhar alguma coisa mas 60 por cento cara 60 por cento será que ela não poderia olhar mais para os motoristas que que você é acha disso que está acontecendo porque antes não era assim a motorista há dois anos atrás e eu vejo relato de motoristas há seis sete anos atrás falando que quando a uber chegou aqui no brasil cara era valor justo o motorista ganhava dinheiro tinha gosto em trabalhar agora as coisas parece que só vai piorando só piorando só piorando depois que começou essa briga aí entre governo e uber é motorista e uber parece que a ela piorou em vez de ela nos ajudar ela tá piorando o serviço para os motoristas tá bom galera não sei se você concorda comigo como tá na sua cidade você já fez alguma corrida assim 60 por cento de você receber aí 30 reais e a uber 20 ou às vezes 50 por cento então se você já passou por isso deixa aí no seu comentário deixa o seu like né nos ajude por quê porque eu tô me sentindo injustiçado sozinho será que você tem passado por isso também ou é só só a minha conta ou só o meu aplicativo que tá assim eu não sei porque teve um amigo aí que mandou você viu aí que eu coloquei o vídeo no começo da mesma forma a uber pagando 38 reais para ele e cobrando 70 reais do passageiro olha só para você ver 40 para o motorista e 30 para uber eu acho que isso é uma injustiça e eu tenho aqui uma sugestão para melhorar essa situação sabe qual a 99 tomar uma atitude entendeu porque a 99 se ela melhorar as taxas se a 99 começar a ir para cima aqui no brasil a 99 passa uber rapidinho só que a 99 parece que estacionou também cara eu não sei se a 99 também tem parceria com a uber porque ela tinha tudo para ganhar a posição da uber a uber a uber é primeiro lugar aqui no brasil mas a 99 ela poderia ganhar o espaço que a uber já ganhou melhorando colocando aí uma tarifa boa uma tarifa mínima boa cara todos os motoristas tá cansado da uber os motoristas ia migrar para 99 rapidinho a uber ia perder força e a 99 ia crescer mas parece que a 99 também está estacionada parece que né é um padrão entre entre eles então eu fico aí com essa sugestão deixa aí vocês ver com essa com essa sugestão com esse vídeo espero que você tenha gostado desse conteúdo se você concorda comigo deixa o seu like o seu comentário se você não concorda também escreva aí o que tá acontecendo e se isso acontecer na sua cidade também compartilha esse vídeo tá bom galera hoje é uma sexta-feira né ontem foi feriado dia 12 hoje dia 13 mas a gente tá aí para trabalhar mais um dia e conversar um pouquinho com vocês tá bom Deus abençoe a todos galera valeu até o próximo vídeo